Nesta semana foi anunciado que as fusões ou aquisições de outras empresas no Brasil vão obedecer as novas regras. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, vai fazer uma análise prévia desses negócios. O objetivo é defender melhor a concorrência. A lei do novo CAD trouxe mudanças significativas. A partir de hoje, antes das fusões ou aquisições de empresas serem concluídas, elas devem passar pelo CAD. Até ontem, isso era feito após o negócio ser fechado. Em casos de condutas anticompetitivas, como o cartel, a nova lei define uma multa que pode chegar até 20% do faturamento no ramo de atividade em que ocorreu a infração. A regra antiga previa multa de 1% a 30% do lucro da empresa. A partir de agora, o CAD vai analisar apenas as operações em que uma das empresas envolvidas tenha faturamento acima de R$ 400 milhões e a outra mais de R$ 30 milhões. As mudanças devem diminuir a quantidade de casos julgados pelo CAD e também agilizar a análise de fusões e aquisições que possam interferir de forma negativa no mercado. Antes de que o dano ocorra, o CAD terá a oportunidade de intervir para preservar os interesses dos consumidores. A nova regra quer evitar problemas como o da compra da garoto pela Nestlé. Em 2004, dois anos depois da negociação, o CAD vetou a fusão, alegando prejuízo na concorrência do mercado de chocolates. A previsão da nova lei fez com que algumas empresas corressem para concluir os negócios, como as companhias aéreas Trip e Azul, que devem ser julgadas ainda pelas regras antigas. Para este economista e ex-conselheiro do CAD, as mudanças colocam o Brasil na mesma linha de outros países e trazem mais benefícios ao consumidor. Quando você defende melhor a concorrência, você consegue, no final das contas, num prazo suficientemente longo, que o mercado se comporte da melhor forma possível para o consumidor. Obrigado. Obrigado.